Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula, continuando com a resolução de questões de matemática, visando a prova de oficial de promotoria, informando a todos que o edital foi publicado no dia 21 de fevereiro de 2022. Em breve, será publicado o edital de inscrições. Nós vamos resolver a prova realizada pela Fundação Vunesp no ano de 2003, no dia 15 de junho. Vamos resolver a questão número 31 de matemática. Questão 31, oficial de promotoria, ano de 2003. Então, observem o enunciado da questão. Manuel estava indo ao banco, nosso cofre, para fazer uma aplicação de R$ 800,00 por 30 dias. Há uma taxa de juros simples de 36% ao ano. Quando viu o anúncio de uma máquina fotográfica digital em promoção? Primeira opção, R$ 800,00 à vista. Ou, segunda opção, sem entrada, prestação única de R$ 828,00 após 30 dias. Manuel pensou um pouco e decidiu fazer a aplicação e, no dia seguinte, comprou a máquina fotográfica sem entrada. Calculando que ela fosse paga com o montante resgatado da aplicação. Passados os 30 dias, Manuel constatou que o montante resgatado da aplicação, sobre o qual não houve incidência de CPMF, foi. Então, observem, nós tínhamos duas opções, ou compra à vista, ou compra sem entrada. Manuel optou por comprar sem entrada, com R$ 828,00, após 30 dias. Então, vamos fazer o cálculo, para verificar se, Manuel, o que aconteceu com a aplicação dada por Manuel, e o preço da máquina paga por ele. Então, observe. Vamos calcular, primeiramente, o montante da aplicação. O capital de R$ 800,00, aplicado a uma taxa de 36% ao ano, como é uma aplicação em juros simples, 36 por ano dá exatamente 36 dividido por 12, 3% ao ano. Lembrando que o montante é dado por essa expressãozinha aqui. O montante é o capital multiplicado por 1, mais a taxa multiplicada por o tempo. O tempo está em dias, portanto, vou transformar em um mês. 3% ao mês, 1%, um mês, capital de R$ 800,00. Então, nós temos aqui, substituindo aqui, nessa expressão, e colocando 3% na forma centesimal, que é 3 centésimos, 0,03, nós temos o montante vai ser R$ 800,00, multiplicado por 1, mais a taxa 0,03, vezes o tempo de um mês. Efetuando esse produto e somando, nós temos R$ 800,00, vezes 1,03. Multiplicando R$ 800,00, vezes 1,03, nós temos um montante de R$ 824,00. Como o Manuel pagou R$ 828,00 pela máquina, concluímos que o montante resgatado da aplicação foi insuficiente para pagar a prestação. Ou seja, ficou faltando R$ 4,00. A máquina custou R$ 828,00, e a aplicação rendeu R$ 824,00. Portanto, a alternativa correta, letra D, insuficiente para pagar a prestação, faltando R$ 4,00. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas visando o concurso de Oficial de Promotoria 1, cujo edital deverá ser em breve. Se você gostou, dá um like, e vocês que estão estudando para o concurso específico de Oficial de Promotoria 1 e outros concursos na esfera estadual, municipal ou federal, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria. Lá vocês encontrarão várias videoaulas, todas organizadas pela Fundação Vunesp. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado, e até as próximas!